Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é um vídeo bem curto, bem simples e rápido. O intuito desse vídeo de hoje é mostrar pra vocês onde vocês podem estar adquirindo cartão SD a um preço super em conta em sites da China. O link, pra quem estiver interessado, vai estar na descrição, é o primeiro link na descrição. É um cartão SD original, profissional, que você adquire na China por metade do valor que você consegue achar ele aqui, com a embalagem original. Então eu vou estar mostrando esse cartão pra vocês e fazendo um teste também comparativo com o outro cartão que eu tinha, que era a classe 10. Esse cartão é o Lexar Professional e ele tem a velocidade de leitura de 95 megabits por segundo. Esse cartão, ele é o modelo 633X, ele é um cartão classe 10 também, porém ele é U3 e V30. E é um cartão que aceita gravações em vídeo 4K também. Eu adquiri o de 64GB, mas no link que eu vou deixar aqui abaixo, você vai ver ele de todos os tamanhos. Você pode escolher o melhor pra você aí. Eu fiz o teste deste cartão de memória com o aplicativo Crystal Disk Mark. E a diferença em relação ao meu outro cartão de memória, que é o Transcend 32GB, classe 10, é brutal. Ele é muito mais rápido, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo da tela. Isso também é sentido direto na câmera. Quando você precisa de múltiplos disparos contínuos, por exemplo, pra fotografar esportes, você vai sentir que a diferença é muito grande. Eu vou colocar um teste que eu fiz de disparos, utilizando o meu cartão Transcend, e depois o cartão Lexer, pra vocês terem uma noção. Eu vou colocar um teste que eu fiz de disparos, Então é isso, galera. Se vocês tiverem interesse em adquirir o cartão, com um ótimo preço, primeiro link na descrição. Se gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti